Saudações pessoal, este é o canal Gargamel Verde e eu sou a Viviane, tudo bem com vocês? Eu estou aqui num dia de calor, um dia calmo de calor, jogando nada mais, nada menos do que um dos piores jogos que eu já joguei na minha vida Isto é, um dos mais difíceis que eu já joguei, Dark Souls, meu Deus do céu Pessoal, que que é isso? Que jogo é esse? Difícil demais, difícil demais É um jogo que você morre centenas de vezes, é game over, game over, game over, game over, não tem fim Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É demais demais É muito difícil, na verdade era para eu ter começado Demon's Souls, anterior a esse, ter começado com aquele antes Depois viria para cá e jogaria o Dark Souls na sequência Mas, como nada na vida nem tudo é certinho, eu comecei pelo Dark Souls Essa aqui é a... eu chamo a espada, né? Essa espada é onde você pode descansar É... você pode dar level up no seu personagem e etc É muito importante quando você senta que faz essa meditação aqui na espada É... os inimigos eles voltam à vida O meu personagem, ele está sem humanidade, isso é, ele não está humano Então vocês estão notando que a minha personagem aqui, a Viviane Ela está toda carcomida, isso é, ela está tipo carniça, ela está morta, ó Está dando para notar? Opa! Vem cá, mais para cima Aí, vira para cá Olha lá, vocês estão vendo? Olha lá, como se estivesse na carne viva, né? Como se estivesse morta em decomposição E realmente está A graça desse jogo é você jogar sem ter pressa Jogar com calma É... é um jogo que não é fácil Não é aquele... aquele tipo de RPG, de ação Que você só fica apertando o botão sem parar Né? Então você vai fazer uma luta Você não tem que ter estratégia nenhuma Você apenas aperta botão, aperta e vai apertando sem parar E desse jeito você mata o inimigo Aqui não Aqui é muito mais difícil Aqui você tem que pegar e você tem que pensar na hora de você... Na hora de você ir para uma luta Então quer dizer, você tem que se preparar É como se fosse vida real Então você toma cuidado Por exemplo, você está andando aqui, ó Ui! Se você cair, você morre Já era Aí você perde todas as suas almas Vocês estão vendo ali no cantinho, ó 520 é o tanto de souls São almas que eu consegui ao longo do... 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 do que eu vou jogando E essas souls Se eu tivesse, por exemplo... é como se fosse o dinheiro do jogo Para ficar fácil de entender Para ficar fácil de entender, é como se fosse o dinheiro Então, ó... tem que arrumar aqui, peraí Então essas souls, por exemplo, eu tenho que pegar Eu posso comprar itens, né? Eu posso também... Se eu tivesse com a minha humanidade Tivesse humana, não assim... em decomposição Eu poderia sentar ali na fogueira Na minha espada, na fogueira Onde tem a espada fincada Eu poderia, por exemplo É... Fazer, dar level up no meu personagem Então não é um jogo fácil Eu estou com mais ou menos umas 11, 12 horas de jogo Estou bem no início ainda E estou pensando em começar tudo de novo Porque como eu não sabia como funcionava direito o jogo O que que aconteceu? Eu fiz algumas coisinhas que eu não devia ter feito Então quando você começa... Ai meu Deus, para onde é essa? Quando você começa desde o início já sabendo Como que é o jogo, é mais fácil Então eu acabei errando algumas coisas Tem umas espadas secretas aqui Que eu quero já pegar logo no início do game Para poder já ajudar Ajudar aí Já me fazer ficar fortágama Ai ai Aqui em New London Ruins Então você pode, né? Estou bem no início mesmo Esses personagens aqui eles nem atacam, tá vendo? Eles dão só 20 de evolução É bem pouquinho Deixa eu ver se tem mais algum aí Aqui Então Aqui eu vou marcar ele Só que eu vou usar Eu vou usar espada mesmo Eu vou usar magia, mas não vou usar não Se eu usar magia Às vezes dá um pouquinho mais de... 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 Não fala, de experiência, né? Mas o jogo É... E ao mesmo tempo aproveitando Para a gente matar a saudade Conversar um pouquinho Como é que estão as coisas Como é que estão as coisas aí na sua cidade Aí na sua casa Opa! Olha só Eu sendo atacada É, não fica pensando que eu sou boa não Que eu estou bem no início Eu preciso treinar bem as estratégias aqui E eu esqueço de usar o meu escudão Aqui, o meu escudo Tem que sempre usar ele Ó, tá vendo? Tem que sempre usar Aí aqui com o X azul, né? Como eu estou jogando no Xbox O X azul Eu tomo as minhas garrafinhas de Life Aê! E mais um aqui, ó Esse aqui dá até medo de eu cair lá embaixo Opa! Cai! Você vê como eu estou, né? Estou super assassina, hein? Ai, meu Deus do céu É gostoso jogar esse jogo Fora que o cenário Eu achei um cenário muito legal Olha isso Que coisa maravilhosa Essa parte aqui é super escura E eu fico assim Eu entro mesmo no jogo Estou falando sério Eu sou assim Eu mergulho dentro da história Eu, como se eu estivesse andando aqui nesse lugar Sabe? Andando aqui por essas pedras Por essas ruínas Pra mim é super É super, 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 super Assim Como que eu posso dizer Eu sempre Quando eu vou jogar um jogo desse tipo Eu entro mesmo da história Eu, como se eu estivesse participando Mas com certeza você também faz isso Porque quem gosta de jogar Não tem como jogar pela metade Você se entrega, né? Você quer jogar e... Vai Já foi Vocês estão vendo, ó Eu tava com 500 e poucos Eu tô com 780 Só que se eu morrer Aqui, o que acontece? Eu perco tudo Perco tudo, tudo, tudo E a graça do jogo Não tá em você ficar Sempre vivo É claro, é importante você ficar vivo Jogar online Isso é legal Vai Esses personagens aqui estão bem fáceis Vocês vão falar assim Nossa, Vena, mas não tem nada difícil aqui É, por enquanto não tem nada difícil mesmo Por enquanto tá fácil Essa parte aqui É... Eu não sei se vale a pena eu ir O jogo é um mundo aberto, né, pessoal? Tá bem aberto Você pode ir onde você quiser Essa parte tem uns fantasmas Que é muito difícil Quer ver? Eu só vou aqui só pra mostrar eles pra vocês Quer ver? Ele vai aparecer aqui Fantasma Se eu não me engano Olha lá Vocês estão vendo, ó Pra eu matar esses fantasmas Tem que ser na base de armas de luz Você tá vendo que o negócio é fofo Ui! Não! Você pode correr com o botão vermelho apertado, né? É... Então eu acho que pra matar esses fantasmas Tem que ser com arma de luz Eu não tenho arma de luz ainda Vai, 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 vai E é isso aí, pessoal É isso que eu tô jogando no momento É uma das coisas, né? Porque eu costumo jogar vários jogos ao mesmo tempo E o Dark Souls Ele chamou muito a minha atenção Apesar de eu já ter esse jogo já faz um tempinho Guardado aí na minha prateleira Mas eu sempre... Eu começava, mas não ia pra frente Sabe quando você começa e não consegue? Fala... Acabou... Você tá tendo outro jogo pra jogar E você acaba desistindo Porque ele é difícil Não é um jogo simplesinho Eu vou dar um exemplo Só pra comparação Por exemplo, o Dragon Age O Dragon Age 2 Até coloquei isso na minha página do Face Aliás, se você não segue a minha página do Face Eu tô muito nativa Quando eu falo muito nativa Significa que eu estou, assim Postando muita coisa na página do Facebook Que é a página Gargamel Verde Eu tô postando um monte de coisa Todo dia eu posto várias coisas por dia E eu coloquei um relato pra vocês De quando eu comprei o... O meu Dragon Age 2 Eu comecei... Sabe quando você compra? Você vai correndo testar o jogo Tem essa mania? Acho que você também tem Você compra e já quer ver como que é Como que tá funcionando Se tá tudo bem Etc Qual que é a jogabilidade O cenário Os gráficos, etc Porque a gente vê na internet Mas nada melhor do que ver ao vivo E a cores na sua frente E foi o que eu fiz Eu coloquei Dragon Age 2 Pra testar E não consegui parar É um jogo, assim Que eu fiquei, assim Jogando, jogando, jogando Bastante E... Então, o que aconteceu? O Dragon Age 2 Eu tô dando esse exemplo É um jogo que eu coloquei pra jogar E não consegui parar mais Porque ele não é difícil Você não consegue... Não é, assim, uma coisa Que você vai dar game over A todo momento Já nesse jogo É mais difícil O Dark Souls Demon Souls Se você não prestar atenção Na hora de matar um inimigo Você acaba morrendo Então você tem que usar O seu escudo Você tem que saber usar espada Você tem que saber Se desvencilhar Saber a hora certa De atacar Ter estratégia Não é só ficar apertando o botão Não que Dragon Age 2 Seja assim Não é isso que eu quis dizer Mas acho que vocês entenderam O que eu quis dizer, né? Você sabe muito bem O que eu tô querendo falar Bom, o vídeo tá ficando Meio comprido Meio longo Já vai ficando Meio cansativo Eu tô até imaginando Você já se remoendo Aí na cadeira Já pra lá e pra cá Já com coceira Parece que tá com pulga, né? Brincadeira Mas é sério O vídeo longo Às vezes é meio cansativo Tem gente que gosta Eu, pra falar bem a verdade Eu gosto de vídeo longo Eu não gosto muito De vídeo curto, não Mas Prefiro fazer meio mediano Pra todo mundo gostar Então, equilibrado Nem muito longo Nem muito comprido Nem muito comprido Nem muito curto, tá? Eu vou ficando por aqui Então, viu, pessoal? Se você não tá inscrito no canal Se inscreva Pra você receber novidades Ficar É... Receber com mais facilidades As novidades Vídeos novos E etc E também eu vou convidar você Pra participar Dos comentários Vamos interagir Fazer esse negócio Se movimentar É sério Coloca aí nos comentários O que você acha de Dark Souls Você já jogou Dark Souls? O que você tá achando? Como que se você já jogou no passado? Como é que foi? Você já gostou? Não gostou? E etc Eu vou ficando por aqui, então Beijo, gamer Até a próxima Tchau! Tchau!